Polícia chegam aqui daqui a pouquinho, 7 horas da noite, né? E aí, André Hernand, tomara que ele esteja nos ouvindo ainda, muito corneteiro. Eu fui perguntar pro Corinthians, né, qual que é a previsão de saída do ônibus daqui. Aí o André Hernand, que nem tinha sido convidado na conversa, falou, se os batedores chegam às 7 da noite, o ônibus do Corinthians sai 7 e 2. Eu aguento, né? Mas tudo bem. O André Hernand tem crédito. A verdade é que a partir do momento que os batedores... Opa, os batedores entrarem por aqui, o ônibus sai e aí a gente chama também, durante a programação do Sport TV, a gente entra ao vivo pra poder falar da saída do ônibus do Corinthians a partir de 7 da noite, tá valendo. Bom, pra gente fechar então o noticiário daqui, né, pra você que ligou a televisão agora, Giovanni Augusto está confirmadíssima, apesar de não estar 100% recuperado da lesão que ele teve no pé e no tornozelo, mas o Tite não hesitou, falou com o departamento médico que mesmo assim ele precisa do Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto muito entrosado com o Fagner, né, entendeu muito bem o esquema tático que o Tite gosta, 4-1, 4-1, né, as duas linhas de 4, então ele não vai abrir mão do jogador, mesmo já sabendo que precisará fazer uma substituição durante o jogo, provavelmente Marquinhos Gabriel estreará com a camisa do Corinthians. pra fechar, então vamos escalar o Corinthians? Porque não é mérito meu não, gente, a gente tem que ser sincero aqui, o Tite dá o time com antecedência, ele não esconde o jogo, e aí o Corinthians hoje vai com Cássio, Fagner, Felipe, Iago, Wendel, aí Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Rodriguinho e Luca, e lá na frente André. Esse é o Corinthians pra daqui a pouco, que precisa ganhar.